ter a mãe dele. E aí eu falei, não, não vai acontecer nada demais, nada demais vai acontecer. Eu vou dar uma bronca nele e vou embora e nunca mais vai ter a mãe dele nesse RPG. Foi isso. Engano. Não sabia. Era esse o meu plano, não ia ter, mano. E aí na hora teve a cena do Esporro e não ia ter mãe do Felps no RPG, não ia ter a mãe do Paulo e nenhuma, nem mais. É tanto que na hora que ela briga, ela fecha a porta e vai embora.